Olá, meu amigo, minha amiga, Moacir Pereira aqui para mais um vídeo do canal. Quero conversar hoje com você sobre aposentadoria especial dos metalúrgicos. Metalúrgicos são trabalhadores que representam um grande percentual de trabalhadores desse Brasil. São milhares, talvez milhões de trabalhadores e que têm, sim, aposentadoria especial. Baseado numa pergunta de um amigo nosso, de um colega nosso, foi que eu resolvi gravar esse vídeo de hoje. Está aqui o nosso amigo Vagno Lima, ele disse o seguinte, e os metalúrgicos? Vamos lá, Vagno Lima, para você e para todos os metalúrgicos, eu resolvi gravar esse vídeo de hoje, trazendo aí a aposentadoria especial dos metalúrgicos e como o projeto de lei 245, que está tramitando no Senado e que nós temos conversado ao longo dos dias dessa semana a respeito das novidades que têm surgido nesse projeto de lei. Como o PLC 245 vai ajudar você, pode ajudar você, e como também você pode se ajudar para que a gente consiga a aprovação das duas principais emendas importantes que a gente precisa para que corrija, para que faça justiça para o trabalhador brasileiro que tem direito aí à aposentadoria especial. Então, fique comigo nesse vídeo, que eu quero contar em detalhes para vocês, e mais uma vez eu vou trazer a petição pública nossa aqui, quero mostrar para vocês. Vocês vão ver com quantas assinaturas já tem, já mudou já do último vídeo para cá, e eu quero que você compartilhe essa petição, vou mostrar ela para você. Justiça na aposentadoria especial. Os trabalhadores metalúrgicos, eles desempenham várias funções, como soldador, mecânico, montador, enfim, são várias funções que trabalham sobre agentes nocivos à saúde. Por exemplo, poeiras, solda, fumos metálicos e, principalmente, o ruído. Então, existem ali óleos, graxas, enfim, hidrocarbonetos, são vários agentes nocivos à saúde e, por isso, você tem direito à aposentadoria especial. Principalmente em relação ao ruído, que já é decidido aí pelo Superior Tribunal Federal, o STF, de que, mesmo que você utilize o EPI, garante a você mesmo a utilização dele, a aposentadoria especial. E também ao IRDR 15, aqui do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que diz que hidrocarbonetos, óleos e graxas são agentes cancerígenos e que, mesmo com a utilização do EPI, você tem direito, sim, à aposentadoria especial. Então, metalúrgico, você tem direito à aposentadoria especial. Agora, falando do Projeto Lei 245, nós temos aí, quero reforçar mais uma vez para vocês, a questão da Emenda 21 do senador Paulo Paim, que a gente está brigando por ela para voltar, que ela vai corrigir uma das maiores injustiças provocadas pela reforma da Previdência, que é aquele metalúrgico ou qualquer outro trabalhador, vigia, vigilante, frentista de poço, trabalhador da saúde, trabalhador das indústrias, que faltavam dois anos ou menos para se aposentar, veio a reforma e ele tem que trabalhar cinco, seis anos para conseguir a sua aposentadoria, na única e cruel regra de transição de 86 pontos que existe aí, que está valendo, por enquanto, para trabalhador que tem direito à aposentadoria especial. E também a Emenda 39, que ela vai também corrigir muita injustiça, porque ela pede aí uma redução na pontuação para quem tem direito à aposentadoria com 25 anos, o seu caso metalúrgico, e de milhões de trabalhadores aí, vigilantes, enfim, todos os trabalhadores que têm direito à aposentadoria especial. Então, a Emenda 39, ela vai beneficiar todos os trabalhadores, porque ela diz respeito à redução na pontuação e redução na idade mínima para se aposentar, que hoje é de 60 anos. Eu vou mostrar já para você as emendas que ficaram de fora do projeto de lei 245, retirado pelo relador Esperedião Amin, e que nós estamos brigando para que essas emendas voltem. Então, você, metalúrgico, nos ajude, Wagner, você que colocou o comentário, compartilhe com todos os seus trabalhadores, seus colegas aí de serviço, todos os seus colegas de trabalho, para que eles assinem essa petição pública e para que compartilhem também nas suas redes sociais e com o maior número de pessoas possível, para que a gente consiga impactar o Senado Federal, o nosso relator Esperedião Amin, para que eles retornem essas emendas ao projeto de lei 245, aprovem essas emendas, faça justiça ao trabalhador que tem direito à aposentadoria especial. Deixa eu mostrar para você aqui. Essa daqui é a nossa petição pública, pessoal, Justiça na Aposentadoria Especial. Eu faço questão de estar mostrando essa nossa petição, esse nosso abaixo-assinado, para que você tome conhecimento dela, para que você nos ajude a conquistar mais assinaturas e, quem sabe, fazer pressão aí dos nossos políticos, para que eles retornem aí às emendas 21 e 39. Está aqui no texto, eu vou deixar o link dessa petição aqui abaixo na descrição do vídeo, clica no link, entra lá e assina a petição. Como é que você faz? É só você clicar nesse botãozinho aqui, assinar a petição, coloca seu nome ali e tal, alguma informação que ele pede e pronto, já está assinada. Olha aqui, tem aqui a emenda 21. A emenda 21 é, altere-se o caput do artigo 2º e acrescente o parágrafo 4º, o inciso 2º do mesmo artigo do projeto de lei complementar 245 de 2019, passando a constar a seguinte redação, para o segurado e filiado do regime geral de previdência social, quando a sua idade e o tempo de efetiva exposição forem respectivamente D. 4º, não serão exigidas idades mínimas, como requisito necessário a concessão do benefício por um período de dois anos, a contar da publicação da presente lei, desde que o segurado cumpra um pedágio adicional correspondente de 50% do tempo que na data da entrada de vigor dessa lei faltaria para atingir o tempo mínimo e aposentadoria especial. Aqui estão pedágio de 50%. E também a emenda 39 do senador Rogério Carvalho, que pede a redução de pontos na atual regra de transição e a redução da idade mínima na regra definitiva. Então ele pede aqui que, vou ler só aqui o inciso 1, para o segurado que tenha esfriado o regime geral de previdência social, data de entrada de vigor da emenda constitucional 103 de 12 de novembro de 2019, quando o total da soma resultante da sua idade do tempo de contribuição e tempo de efetiva exposição forem respectiva e de 51 pontos e 15 anos, para aquele que tem direito a 15 anos, 61 pontos e 20 anos para aquele de efetiva exposição, para quem tem direito a ir a 20 anos, e 65 pontos e 25 anos de efetiva exposição. Para o segurado que tenha filiado o regime geral de previdência social após a data de entrada de vigor da emenda constitucional, 103 de 12 de novembro de 2019, quando a idade e o tempo de efetiva exposição forem respectiva de 36 anos de idade e 15 de efetiva exposição, 41 anos de idade e 20 de efetiva exposição, e para você, metalúrgico, 50 anos de idade e 25 de efetiva exposição. Ok, pessoal? Está aqui toda a nossa fundamentação da nossa petição pública. Leia ela, assine e compartilhe. Precisamos muito do seu apoio metalúrgico. Você tem direito à aposentadoria especial, mas a reforma da previdência arrebentou com você, trabalhador, arrebentou com o vigilante, arrebentou com o frontista de poço, com o trabalhador na indústria, com o trabalhador da área de saúde, enfim, com todos aqueles trabalhadores que têm direito à aposentadoria especial, deixando apenas uma única regra de transição, que é a regra de 86 pontos, que nós temos certeza absoluta que ela é muito injusta. Então, por isso, até mesmo para, pelo princípio da igualdade, porque tem lá na aposentadoria por tempo de contribuição o pedágio, e tem outras regras de transição, queremos que seja aprovado essa emenda 21 e essa emenda 39. Espero ter respondido. Nosso colega aí que fez a pergunta e a todos aqueles metalúrgicos, um forte abraço. Você, trabalhador, continue na luta pelos seus direitos. Quero aqui também aproveitar, agradecer os inúmeros comentários que a gente tem aí nos vídeos, e o carinho de vocês, o apoio de vocês, é a nossa razão de cada vez mais trazer aqui conteúdo de qualidade para você, trabalhador, para que você busque pelo seu direito. Temos aqui também uma assessora jurídica que está nos acompanhando, que nos ajuda aqui nos conteúdos gratuitos como esse, e também, se você precisar de um atendimento especializado, contratar um profissional de qualidade, ela é especialista em previdência, que inclusive tem também experiência na Justiça Federal. Entre em contato conosco, o contato está aqui e abaixo da descrição do vídeo. Forte abraço, muito obrigado se você ficou comigo até nesse vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.